Seja você bem-vindo a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou fazer uma viagem que eu não programei, não estruturei nada, não sei onde eu vou dormir, não sei onde eu vou comer, eu não sei nada, e é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rota. Vou te mostrar um negócio aqui antes de chegar em Francissa, olha aí. Estamos aqui em Barrocão, toda vez que eu vou viajar, pegar para comer o mar aqui, porque o café aqui tem gosto de café. O café é seguir, tomar e seguir viagem. Sensacional, café em Barrocão, o negócio. Gente, tomei café aqui em Barrocão, agora a próxima parada vai ser uma barragem. Então continua no vídeo, continua acompanhando aí. Bom, é o seguinte, estou aqui próximo a Grão Mogol, na ponte sobre o Rio Extrema. Correndo água, tá? Aqui é a barragem. Eu vou te mostrar a barragem agora. Vamos subir ali, tá vendo? Vamos subir ali e aí você vai ver a barragem. Balral. Aqu sketch. letras de um cocored. Fit,rando e organizar o leito, Vamos lá. E aí, vamos sair na próxima. E aí, vamos lá. D complementoril, os amorgem, Parei aqui para te mostrar a barragem e aí a moto começou a fazer um barulho esquisito, estranho, né? Parei para olhar e vi que o parafuso do escapamento estava frouxo, frouxou, deve ser por causa de atrito, né? E aí eu fui tentar apertar o parafuso, quase que meu dedo fica lá. Graças à luva eu queimei um pouquinho só, olha aqui. Acabei de chegar aqui no Dom Maugão, estou aqui na oficina de Darlay. É Darlay, é? Estou aqui na oficina de Darlay, para me emprestar uma chave aqui para resolver aquilo melhor da moto. Vou vir na corrente agora. Vamos lá! Vamos lá! Fala! Falou! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quase indo embora o sol Vou pegar aqui as caixas que eu deixei escondidas Vou pegar a caixa aqui A gente vai procurar Um local para dormir Na beira do Rio Itacambiru Sul Pessoal, é o seguinte Saímos lá de Grão Mogol A gente já está aqui na beira do Rio Itacambiru Sul O Rio Itacambiru Sul está ali Eu estou procurando aqui Um local para me esconder a moto E um local para a gente passar a noite E um local para a gente passar a noite Música Aqui não tem muito segredo Então é só passar a noite mesmo Amanhã cedo A gente vai na Praia do Val Fala pessoal, 6h11 Olha lá Poderoso sol Praticamente já se foi Ali já é quase Noite, barulho que foi esse aí boy Tem que pegar o facão Tem que estar com o facão na mão aqui E Estamos aqui né boy Sapo é mato Planejei nada Pensei nada Nada Pessoal 7h13min Olha o brilho que está aqui Aí Minha perna aqui A moto está ali E é o seguinte Você não tem noção Do que? Atrás de que boy? Nossa É meteoro? Não Que isso Está muito rápido E muito brilhante Não está? Pena que o iPhone não pega Viu velho Olha Você não tem noção Da grandeza desse céu A via lá É tudo incrível O que é de coisa andando Nós já vimos aqui Ninguém sabe o que é Se é disco voador E.T. É lamoso Passeando Agora eu vou te mostrar São 7h40 da noite A cama está aqui Já está pronta Está feita A moto está ali Para cima O Breno está ali O Facão está ali E aqui É o rio Itacambiruçu As pedras aqui Estamos em Grão Algol As pedras aqui Olha o rio Amanhã cedinho Eu vou filmar E mostrar para vocês Viu? 4h17 Cordeiro Cordeiro A natureza já deu Bom dia aqui E é o seguinte A lua lá Está bem apagadinha já E o sol chegando Bom pessoal São 5h40 da manhã E o sol Está nascendo Aqui Nas margens Do rio Itacambiruçu Em Grão Algol Daqui a pouco Esse rio vai ficar verde Estamos em Grão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, é o seguinte, a gente vai desfazer o acampamento aqui agora. Eu estava esperando o sol sair aqui. Vou fazer umas imagens aqui para o Instagram. Daqui a gente vai para a Praia do Val fazer umas imagens lá para postar no Instagram também. Pessoal, estou aqui na Praia do Val, em Grão Mogol. Fiz umas imagens aqui para o Instagram. Vou fazer umas aqui para vocês do YouTube também. Segura aí. Essa aqui é a Praia do Val, que fica em Grão Mogol. Aí eu filmei para vocês aí a Praia Deserta lá que a gente dormiu. Essa aqui é a Praia do Val. Essa aqui não é deserta. Inclusive tem quatro pessoas aqui na minha frente. Mas é linda, velho. Olha aqui. Esse cenário aqui, senhor. Chique demais. Em meio às pedras. Pessoal, é o seguinte. A roda de hoje foi patrocinada pela Seja Biker. Vou deixar o link da loja deles aqui na descrição. Essa camisa segunda pele aqui, excelente. Eu já trabalhei com segunda pele. Essa aqui, de fato, é excelente. Tanto tecido, a costura é original com todos os padrões dermatológicos necessários para proteger do sol, tá? É isso. Eu fico por aqui. É isso. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima rota. Valeu!